Senhor presidente, senhores vereadores, a nossa população aqui presente, nosso boa noite. Senhor presidente, ainda em tempo, dois assuntos, só lembrando a nossa população, nossos vereadores, que sexta-feira agora inicia-se a Conferência Municipal de Saúde. Então, devido à conferência, eu não vou estar presente nessa reunião no São Bernardo. Então, o segundo assunto que eu queria, talvez, que o vereador Daniel, o vereador Mário, que eu levasse, é a questão do biodigestor, a implantação do biodigestor no São Bernardo. O senhor Bolívar falou aquele dia que é inviável, devido à nossa população de 54 mil habitantes, que teria que ser uma população maior, como a infância do Iguaçu. Mas só o fato, mesmo não dando lucro à implantação do biodigestor, a gente está resolvendo esse problema do mau cheiro, já se justifica. Porque hoje, essa estação, ela está localizada em uma área quase aqui central do município. E quantos anos a gente já vem conversando, vem discutindo, e não se chega a uma solução. A implantação do biodigestor, hoje, ela custa em média de 300 a 500 mil. Daí, a Sanepar, ela vem falar aqui em milhões e milhões e milhões. E daí, todo ano, a gente está discutindo o problema da Sanepar, a questão de São Cristóvão também. Então, eu penso que seria a solução à implantação do biodigestor. Castilho vai estar lá, a gente não vai estar 300, Então, a gente queria que eu levasse esse pedido para o pessoal. Eu vejo que é um custo pequeno, perto da importância. Então, seria isso, senhor presidente.